Bom dia, nós estamos na Igreja Católica Romana. Esse templo foi construído em 1905, usando o dinheiro da sociedade polonesa aqui no local de Moscou. Também foi abandonado no tempo de revolução, se não me engano é assim, foi fechado pelo governo, mas não destruído e, com a ajuda do João Paulo II, renovado. É isso. Se você quiser fazer uma foto, faz uma foto, não é problema. Obrigado. Obrigado.